E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhoard e hoje estamos aqui com DayZ galera, vamos lá então tentar sobreviver, faz muito tempo que eu não jogo DayZ aqui E vamos ver como que eu vou estar no game aqui, que eu nem lembro direito como que faz as coisas direito E aqui na frente já tem uma cidade, eu nem sei direito aonde eu estou E vamos ver se a gente consegue achar alguns itens, para acabar com esses zombies Deixa eu ver aqui direito, que cidade que eu estou, se eu consigo identificar galera Vamos vir para cá Galera, desculpa a minha voz, eu estou um pouco gripado, está tensa a situação aqui De noite eu estou pegando a bicicleta e vindo da faculdade e bate aquele ar gelado em mim, cara, que parece que vai cortar e rasgar sua cara Mas, eu estou de boa agora, só estou um pouquinho gripado, então desculpa aí a minha voz, se sair um pouco estranha Vamos lá então ver o que tem dentro da casinha do posto ali, ó Poderia achar um carro aqui né, já pensou que da hora Mal comecei a gravar, já acho um carro, daí a gente está com um rolê aí por Chernarus Vamos ver o que tem aqui, não tem nada Vamos ver aqui ó E ali na frente tem um barracão, aquele barracão pode ter alguma coisa galera Deixa eu ver aqui, aqui atrás Nada também E tem alguma munição de 12 aqui, cara, eu não sei se eu pego isso ou não Não, não vou pegar não, não preciso disso agora Eu não tenho nem uma espingarda, cartucheira, nada na minha mão Vamos ver o que tem ali na frente galera Vê se a gente encontra alguma coisa naquele barracão ali ó Vamos lá, vamos correr né Ou não Melhor não Pra cá não tem nada Nem zombies tem direito Vamos pular essa cerquinha aqui Beleza, pula Nossa, que burro velho Eu pertei pra pular a sua anta Aí vamos correr Ih, eu não estou vendo zombies, cara Tá, vamos lá, vamos passar por aqui Ai, 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 tem zombie aqui Já me viu É só eu falar velho Eu vou ter que matar esse otário Deixa eu matar ele Nossa, que vesgo, cara Beleza, já era Não tem itens aqui, não Não tem nada E nossa, chamei a atenção demais Ou não É, ele não me viu ainda Se eu não me engano galera Ali É cherno Eu acho, não sei Deixa eu vir por aqui Que eu não quero chamar a atenção daquele fedorento ali Deixa eu ver Pra onde eu vou Ih, eu tenho Eu tenho uma espingarda Nas minhas costas Velho Agora que eu vi Uma sniper aqui, velho Eu vou me posicionar ali Em cherno E vou ver se eu consigo acertar Algum player, galera E daí matando players Eu posso pegar itens melhores ainda Ih, eu estou escutando zombies Ah, ele está ali, ó Me viu Me viu Me viu, que droga Vamos correr aqui Ih, nossa, cara Ele é muito rápido, velho Vou tentar acertar ele Vem Toma, toma Morre, desgraça Não morre, velho Aí, morreu Boa Ninguém mais viu Ninguém mais viu Acho que não Vamos dar uma olhada Lá na cidade Como que está a situação, né Deixa eu ver Não tem nenhum zombie aqui perto Não Eu vou trocar de arma E vou dar uma olhada Nossa, cara Eu nem sabia que eu estava com isso aqui E vou ver se tem alguma coisa pra lá Parece que não, galera Vamos tentar invadir a cidade lá Que agora eu estou com uma arma super poderosa aqui Eu quero ver se eu acho itens melhores Eu vou tentar chegar ali naquela casa Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Não tem nada Vou tentar chegar ali Que eu sei que dá pra entrar naquela casa ali Vamos lá, então Espero que não tenha zombies aqui Deixa eu ver Vou dar uma olhada aqui Tem um lá na frente É só a gente ir logo aqui na casa E não chamar a atenção desses otários Aí, vamos entrar logo aqui Boa Beleza Vamos ver o que que é isso Munição pra Makarov E aquele esqueminha de Regular a temperatura Se eu não me engano E vamos pegar a caixa de fósforo Eu já tenho caixa de fósforo, velho Nossa, eu nem sabia que eu tinha tudo isso aqui Ou o servidor já dá pra gente esses itens, né Eu acredito que seja o servidor Deixa eu ver Vamos pegar alimento Vou pôr tudo na mochila aqui Deixa eu ver Vamos pegar essa pasta aqui Tá, vamos pôr na mochila Pegar um cantinho de água Aí, beleza Pegar Algum Um flare Tá bom Beleza, deixa eu ver o que tem ali Lata vazia E aqui Opa Tem uma mochila, cara Nossa, o que que é isso Ah não, é uma barraca Hum, isso é interessante, hein Gostei disso Vamos montar o nosso acampamento, galera Cadê a barraca Cadê a barraca Hum, quero a barraca, droga Aí, acho que a gente tem que pegar assim Beleza, agora eu tenho uma barraca Tá aqui E eu vou poder montar o nosso acampamento Galera Pegar um acampamento Fazer uma fogueirinha Cozinhar nossa carne E ficar seguros aí Contra os mortos Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa pra cá Tem zombies ali, ó Acho que eu vou passar aqui assim, ó Rastejando por aqui, ó E vou tentar Ver se eu acho bombeiro Aí, tá de boa Tá de boa Vamos levantar aqui Nossa, já me viu, velho Que mentira Toma Agora o negócio é correr, cara O negócio é correr que nem um maluco agora Os homens estão tudo atrás de mim, cara Nossa, ferrou Corre Aí, vamos dar uma pernada mais rápida aqui Vixe, tem uma horda atrás de mim Eu vou correr pra cidade E vou entrar em algum lugar lá Ali, ó Tem uma casa ali Vamos entrar na casa e meter bala nesses zombies Ou pegar e sair pro outro lado Deixar eles entrarem tudo dentro da casa E a gente sai fora Aí, passar por aqui Beleza, vamos entrar aqui E vamos ver se eles vêm pra cá agora Deixa eu só dar uma explorada na casa aqui O que que é isso, velho? É uma bíbra? Deixa eu ver o que... Nossa, velho Deixa eu ver o que que é isso É uma bíbra, cara Que bizarro Nossa, tá cheio de zombies aqui, galera Cara, esses otários Estão tudo ali, cara Vem aqui, seus idiotas Vem aqui que eu vou acertar a sua cabeça Porque eu tô muito louco O mundo pós-apocalipse Apocalíptico Deixou eu chapado Eu fiquei louco E eu quero ver sangue agora na sua cara Só que não Vem aqui, otário Nossa, esses zombies São chatos, velho Eu vou tentar dar Dar a volta por aqui Ui Eles estão tudo aqui, velho Tá, vamos dar a volta aqui, ó Vamos sair pro outro lado Deixa eu só ver o que tem aqui Ih, eu tô escutando o helicóptero Nossa, quem tá passando do helicóptero aqui, velho Ah, não, cara O helicóptero agitou os zombies aqui fora Deixa eu ver É, eles estão saindo fora daqui Coisa feia Coisa feia Olha que bicho bizarro, velho Tá, vamos vir por aqui agora E vamos sair Pela porta da frente E tentar dar o fora daqui, galera Vixe Vixe Ferrou, cara Ferrou Nossa, o que que foi isso? O que que foi isso, mano? Tá tremer o chão Cara Alguém deu uma bomba nuclear agora Aqui em Chernars, velho Tem alguma Nossa, velho Nunca vi isso aqui O chão tremeu Explodir tudo Tá, os zombies estão tudo indo pra lá Eu vou pegar e tentar sair fora Por esse lado aqui, ó Tomar cuidado aqui Pra eles não me verem Aí, vamos tentar sair pra cá, ó Isso E tem um zombie ali Nossa, que droga, velho Tem um zombie aqui, ó E é o tipo macaco, cara Olha aqui Ele não me viu Maravilha Vamos tentar sair fora por aqui Beleza Tranquilo Andando entre os mortos aqui, galera Ui Eu não quero mais que eles me vejam, velho Eu quero sair fora logo daqui Tô escutando mais zombies Vamos ver o que tem aqui, né Parece que não tem nada Cara O que que foi isso que explodiu, velho Galera, vocês sabem aí O que que foi isso? Essa explosão gigantesca que teve aqui Que deu pra escutar Parece que não foi tão perto Essa explosão Foi meio longe Mas se vocês souberem o que é, galera Deixem nos comentários do vídeo aí Que eu nunca vi isso aqui no DayZ, galera Muito bizarro isso aí Eu sei que teve uma explosão nuclear, cara Só pode Porque o negócio foi muito tenso Foi muito forte a explosão Deixa eu ver aqui Não tem nada Vixe, tem zombies ali Tá, vamos sair fora daqui Quero ver se eu acho Algum ponto bom Eu queria achar o bombeiro Na verdade, né O bombeiro seria O meu objetivo Aqui que eu quero achar Só que eu não tô encontrando, cara Eu não sei nem que cidade eu tô Pra falar a verdade Eu tenho mapa Nossa, sua anta Você tem mapa Como que eu sou burro, velho Só que eu não sei se marca a minha posição Deixa eu ver Eu acho que eu não tô enxerno, galera É, eu não vou saber Eu tenho que ver uma referência primeiro Não tem como eu saber, assim Vamos dar uma corrida aqui Vixe, deu uma queda de FPS Aqui no game agora Violenta Sai da frente Ah, zombies, velho Não Vamos correr Nossa, tinha uma lanterna ali Que eu precisava pegar essa lanterna também Caso eu fique de noite Mas eu tenho flare Nossa, ele tá atrás de mim, esse maldito Vem 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 que eu te mato Vem que eu te mato Aí, vamos correr pra cá Eu não sei se esse lado aqui Porque tem um bug Que você vinha aqui E os zombies não pegavam você desse lado, ó E eu acho que ainda tá funcionando Ainda tá funcionando, galera É feio demais isso aqui, mas Infelizmente é assim Deixa eu atirar na cara dele Toma na face Seu otário Tá, vamos subir Ah, vamos subir aqui, galera Nesse barracão aqui Pode ser que eu encontre Alguma coisa boa aqui dentro Geralmente tem alguma coisa boa aqui, né Vamos lá, então É, pelo menos não tem zombies aqui Pelo menos isso Vamos subir aqui, ó E o que que é isso? Uma hélice de helicóptero, cara Nossa, isso é bom, hein É bom se eu tivesse um helicóptero aqui perto Que eu tivesse achado Alimento Vamos pegar aqui Alimento é sempre bom Eu vou pôr na minha mochilinha humilde aqui Que trash essa mochila, cara Parece um saco de pão a mochila É que a gente foi na padaria Buscar uns pãozinhos lá, galera Nesse saco de pão na minha costa aqui E tem gasolina Gasolina também é bom Só que eu não tenho carro, cara Eu precisava achar um carro Beleza Vamos ver se aqui tem alguma coisa Opa Alimento Eu vou pegar Vou pôr na minha mochila também Algumas latas aqui de sardinhas E acho que só Beleza E vamos ver o que tem lá em cima, né, galera Deixa eu subir aqui Beleza Subindo as escadas E aqui é um bom lugar Pra mim pegar e ver se tem algum player aqui por perto E meter bala neles, né Ó, porque aqui eu tenho uma boa visão aqui Eu posso mirar e dar tiro neles Haha Porque eu sou o dono da torre aqui E esse é meu castelo Só que não Só que não Qualquer um pode entrar aqui e me fuzilar, né, cara Bom, galera Mas é isso Eu vou ficando por aqui com o DayZ Espero que vocês tenham gostado, galera Se gostaram, deixa o seu gostei Se gostaram, muito favoritem Pra ajudar na divulgação do canal E se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Pra receber atualizações de novos vídeos Muito obrigado pela sua atenção Eu deixo aí um enorme abraço Fiquem em paz Fui! Pchau 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 Obrigado.